Música Alô galera, alô você que tá aí curtindo mais uma música de verão Samba, reggae, afropop brasileiro, vamos lá Alô galera Alô Brasil É a lua, é o sol, é a luz de dieta, dieta, dieta É a lua, é o sol, é a luz de dieta, dieta, dieta É a lua, é o sol, é a luz de dieta, dieta, dieta Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha Obrigado, obrigado Alô galera Alô 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 Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, é tão escuro até onde eu me lembro Um ator que é sempre igual Existe alguém em nós E muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E o que eu escolhi não conheço também Existe alguém aqui O mundo quer saber de mim Que grita pra quem quiser ouvir Todo caso é sim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Alô galera, quero ouvir essa galera maravilhosa Batendo na palma da mão Vamos lá Grande comigo, grande com a Amara Batendo na palma Vem a cantar Eta, 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 eta Eta, 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 eta É a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta Amém.